Música Fala Gremistada, hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Dia de cara a cara com as gurias gremistas E hoje também é um dia especial porque é véspera da decisão Amanhã o Grêmio enfrenta o América Mineiro Duelo que vale a vaga na Série A1 do Campeonato Brasileiro em 2020 E hoje para falar sobre esse jogo, para falar sobre a sua história Trouxemos aqui a zagueira Rafa Anchieta Seja bem-vinda Rafa Obrigada Jô pelo convite, é um prazer estar aqui Neta do Antilio Anchieta, que teve passagem aqui pelo Grêmio Foi ídolo da torcida gremista Zagueiro, tu é zagueira também, está no sangue Está no sangue, tive o privilégio de crescer com a presença dele Um cara que me ajudou muito, me ensinou muito Eu lembro que o meu vô teve muita escolinha de futebol E eu lembro que ele teve uma em Santo Antônio E sempre que eu ia visitar, ele saía para dar treino E eu queria ir junto, queria jogar junto Aí ele me alcançava lá um par de chuteiras E eu ia lá no meio da gurizada, não queria nem saber Então foi mais ou menos assim que começou Incentivo do vô Tu que tem um irmão também, o Rodrigo Antieta Irmão gêmeo, para quem não sabe O Rodrigo que pertence ao Grêmio e que está emprestado ao Juventude Queria que tu falasse sobre essa relação com ele Como que começou a tua história com o futebol Imagino que com ele junto Com certeza, até de uma maneira meio incomum Porque eu acho que o jogador de futebol Ele nasce com o dom de jogar futebol Eu acho que a gente só desenvolve E a forma que eu desenvolvi foi meio comum Quando eu era pequena eu gostava muito de brincar de boneca E aí ele vinha e me convidava para jogar Só que na verdade não era um convite Ele me convocava Porque se eu falasse que eu não queria jogar Ele ficava bravo comigo Então eu tinha um problema se eu falasse que eu não queria E aí eu ia jogar com ele E comecei a ficar meio obcecado assim Pela bola, só queria saber de bola Esses bem pequenininhos que idade eu assistia Pequenininhos, sim Ah, mais ou menos uns 6, 7 anos por aí E aí foi a idade que ele entrou Numa escola de futebol E eu sempre ia atrás Ele ia nos treinos E eu ia também Eu assisti o treino dele Antes e depois eu bati uma bolinha Não demorou muito Eu estava lá fardada Estava lá no meio da gurizada Estava lá jogando junto com eles E foi assim Eu comecei a viver, respirar futebol Eu estava sempre no meio dos guris jogando Acho que a maioria das meninas começaram assim Jogando com guris E eu jogava na rua Eu jogava na escola, né, com guris Até que eu entrei numa escolinha de futebol feminino Com 12 anos de idade E aí quais clubes que tu passou Depois de passar pela escolinha Porque antes de chegar ao Grêmio Tu conquistou também um título do gauchão, né Queria que tu falasse sobre essa tua trajetória Até chegar ao Grêmio Eu entrei com 12 anos, né, como eu te falei Eu entrei numa escolinha E depois eu ganhei uma bolsa Numa escola pra jogar futsal Ali por 2012, 2013 Eu tive uma lesão Eu rompi os ligamentos do tornozelo Foi uma lesão que me afastou um pouco, né E depois quando eu retornei Eu tive a reincidência da lesão Então foi quando eu falei Que eu não queria mais jogar, sabe Então, tipo, abandonei totalmente o futebol Comecei a estudar Concluir isso no médio Me formei técnico de contabilidade Trabalhava E em 2016 surgiu a oportunidade De jogar um brasileiro sub-20 A técnica era a Patrícia Por qual clube? Pelo Canoas Pelo Canoas Aí eu joguei e tal E eu fiquei com aquele negócio ali Meu Deus, eu gosto de fazer isso É isso que eu quero fazer E aí, naquela época A gente não sabia que rumo O futebol feminino ia tomar Então era muito difícil pra mim Tomar a decisão de abandonar o estudo Do trabalho e viver do futebol Digamos assim, né Querer jogar futebol Mas eu tomei essa decisão Eu continuei jogando no Canoas, né Depois desse sub-20 A gente teve o Galchão adulto Aí a Patrícia me incorporou na equipe E a gente conquistou o Galchão naquele ano E quando tu passou a vestir as cores do Grêmio Isso foi em 2017 Quando o Grêmio retomou a modalidade Eu lembro que tu foi uma das convocadas Pra fazer parte do time Só que tu teve um problema, né Então eu imagino que tu sempre teve essa relação com o Grêmio Por causa do teu avô, enfim Como que foi pra ti chegar naquele momento Poder estar vestindo a camisa do Grêmio Na elite do futebol feminino Porque naquela época nós estávamos Nós estávamos na Série A E como que foi pra ti, assim, né Ter um problema E aí não ter conseguido atuar pelo Grêmio Na verdade foi um momento, assim Bem complicado, assim, da minha vida, né Porque eu sempre fui muito apaixonada por futebol Eu sempre tive aquele negócio de vestir a camiseta mesmo Não importasse qual fosse, né Então eu lembro que na época de escolinha Eu comentava com colegas que também eram gremistas A gente falava assim Nossa, tu imagina como deve ser tu vestir a camiseta do Grêmio Tu jogar pelo Grêmio, né Como deve ser, né Deve ser uma sensação, assim A gente ficava, né Sonhando, assim, com isso, né Em 2017, então, a gente teve a oportunidade Eu tive a oportunidade de vestir a camiseta do Grêmio E tive essa lesão Só que essa lesão foi um pouco diferente da outra Porque eu já tinha na minha cabeça o que eu queria Eu queria continuar jogando futebol Eu queria estar motivada Eu queria jogar no Grêmio Então o único empecilho naquela lesão era eu mesmo Então, e a motivação era essa Era eu jogar no Grêmio Realizar meu sonho de estar aqui Jogar futebol E isso que me deu força pra voltar A jogar naquele ano mesmo É, e tu voltou a jogar naquele ano mesmo, né No Gauchão E eu lembro que tu fez um gol, se não me engano Contra o João Emílio O que marcou, assim, né O teu retorno Eu lembro que tu até chorou muito naquela partida Sim Qual foi a tua sensação naquele momento? Inexplicável Foi uma das melhores sensações, sabe Foi incrível, assim Porque Todo atleta que se machuca A parte mais dolorosa é tu ficar de fora Tu assistir treino E tu querer estar ali E tu não poder, né Fazer aquilo que tu mais gosta Então É inesquecível mesmo A sensação de ter marcado aquele gol Foi Foi a marca do meu retorno mesmo, né E Rafa, sobre a tua relação com o Grêmio, né Tu nasceu num lar, assim, de gremistas e tal Queria que tu falasse sobre a relação Tu ia ao estádio Quem era o teu ídolo do Grêmio Como que era, assim, a tua relação? Então, né Eu nasci numa família gremista Então não tinha muita opção, né Eu nasci gremista Só que além disso Eu desenvolvi, assim, essa paixão Essa loucura pelo Grêmio Eu era apaixonada pelo Olímpico Adorava ir lá Eu lembro de ir muito com meu pai lá, né Então eu sofria Chorava, gritava Eu criei, assim, essa loucura, né Pelo Grêmio Falando agora sobre o título de 2018 Do ano passado Tu tava em 2017 O Grêmio acabou perdendo o título do Galchão E aí em 2018 Tu tava lá Entrou no segundo tempo Foi uma das batedoras de pênalti Tu bateu o terceiro pênalti Queria que tu falasse naquele momento Tu, né Gremista Pegar a bola Botar ali no chão Com a possibilidade, né De converter o pênalti E dar o título também Pro Grêmio Qual era a tua sensação Sentimento que tu colocou naquela bola? Na verdade foi Aquela caminhada É eterna, né Aquela caminhada ali Quando tu vai bater o pênalti É... Parece que ela dura E passa muita, muita coisa na cabeça, né Ano passado Em 2018 Foi um ano Que começou meio complicado pra gente, né A gente começou com Oito atletas Nós tomamos 5x0 No Grenal Então aquele grupo Que se formou ali Pra disputar o gauchão É... A gente viveu praticamente Naquela sombra do 5x0, né Então Aquela conquista Que a gente teve em 2018 Naquele gauchão Foi... Foi uma conquista assim De grupo, né Acho que a união do grupo Foi um dos pilares Daquela conquista Tu teve a oportunidade também De vestir a camisa da seleção Uruguaia Queria que tu falasse sobre a experiência Especificamente desse ano Onde tu foi à França Enfrentar a equipe anfitriã Da Copa do Mundo Feminina Como é que foi Vestir a camisa da seleção uruguaia Representar o país Né E tão longe Lá na França Então A experiência de ter sido convocada Pra seleção Foi... Foi um sonho meu também Eu tinha desde criança Eu... Eu cresci vendo o Uruguai jogar Então Era jogo do Uruguai E eu tava lá cantando o hino Então era uma coisa assim Um sonho que eu tinha, né Um objetivo que eu sempre tive Assim Que eu sempre quis Vestir a camiseta da seleção É... Não importasse em quais condições, né Até porque o Uruguai é um país Que tá recém-profissionalizando O futebol feminino, né Tá dando lá seus passos É... Até ano passado Quando eu fui Na primeira convocação A gente teve uma vitória Sobre a Argentina E isso repercutiu muito Porque foi a primeira vez Que o time principal do Uruguai Vencia a Argentina, né Então isso mudou um pouco O olhar das pessoas lá Sobre o futebol feminino E por conta disso Depois surgiu essa oportunidade De jogar contra a França Que foi, meu Deus Uma experiência Que eu vou levar Pro resto da minha vida Porque... Foram 90 minutos Que eu queria que tivesse durado Sei lá, 300 Porque... Jogar num estádio lotado Na Europa E do outro lado Eu tinha ídolas É... Jogadoras do... Da elite do futebol mundial É... Foi... Foi incrível, assim E nesse momento Assim que tu tá vivendo O que que tu projeta? Tu tá no Grêmio Já foi convocada Pra seleção O que que tu projeta Assim na tua carreira? Eu projeto Me preparar É... A gente tem a próxima Copa América Que o Uruguai também Tá, digamos assim Se estruturando É... Pra... Pra chegar a disputar E almejar coisas maiores, né Eu acho que todo jogador Eu acho que todo jogador Tem o sonho de jogar mundial Então eu acho que o meu Objetivo também É me preparar É... Pra... Pra participar do mundial E quanto ao Grêmio Eu... Acho que não precisa nem falar, né Eu acho que... É... Ter... Conseguir o acesso Pra Série A1 E se manter na elite E falando especificamente, né Aproveitando o teu gancho Sobre esse jogo de amanhã É uma grande decisão Vocês já ganharam De 2 a 1 em Belo Horizonte Eu tive a oportunidade De estar lá acompanhando Eu acompanhei a concentração O foco de vocês Até os últimos... Até os últimos minutos de jogo Porque eu lembro que tu entrou E até foi lindo de ver Dando carrinho Não querendo tirar a bola da área Não deixando ninguém chegar E eu queria que tu falasse Sobre esse clima, né Porque o Grêmio tem uma vantagem Uma pouca vantagem Sim Mas como é que... O que se fala no vestiário? Qual é o clima, né Tu que tá acompanhando? Eu acho que... Especificamente pra quem tá Desde 2017 Eu acho que é o momento Que todo mundo esperava Eu acho que esse ano A gente foi ali levando o campeonato Pensando jogo a jogo, sabe Passo a passo E chegou o jogo que... Define tudo Então eu acho que... A gente tem que fazer O que a gente fez até agora, né Eu acho que o clima É o mesmo Daquele jogo de ida Tu falou até do jeito Que eu entrei em campo E tal Dando carrinho Só que as meninas Começaram o jogo Nesse ritmo E não tem como a gente Entrar num ritmo diferente, né Então acho que... Focar e continuar Com essa pegada Que se Deus quiser A gente tá bem caminhada E agora vamos Pra um ping-pong Melhor parte Rafa, em uma palavra Tranquilo O que te deixa mais feliz? Me reunir com as pessoas que eu amo E o que te deixa mais triste? Injustiça Música ou banda favorita? Coldplay E um filme que tu gosta Interestelar Um programa de TV Largados e Pelados Um dia marcante 9 de dezembro de 2018 E um hobby Jogar videogame A comida que tu mais gosta? Churrasco E um ídolo? Meu avô Um sonho? Jogar mundial Maior alegria? Meus cachorros E a maior frustração? Acho que as lesões que eu tive, né Tu tem tatuagem ou não? Não Pretende fazer? Tenho medo de agulha Que não dói nada Espera só um minuto Nossa, eu achei que eu tinha agulha Eu queria fazer, mas eu tenho mesa de agulha O que que tu queria fazer? Ah, eu tenho muitas ideias Quem sabe uma hora aí pinta Um título, quem sabe no campeonato brasileiro esse ano Tu tem apelido além de Rafa? Ah, é Rafa, Rafinha Se não fosse jogadora de futebol, o que que tu seria? Veterinária Agora pra fechar Deixa as tuas redes sociais aí pro torcedor Que quiser te seguir Que quiser te acompanhar nas redes Tu usa bastante Twitter também Faça aí a tua propaganda Meu Insta e Twitter é Arroba R Underline Underline Enxeta E meu Facebook é Rafaela Enxeta Eu disse que era pra fechar Mas não é pra fechar não Não? Não Porque tem vídeo Oi, Rafa Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho Dessa minha filhota Essa menina humilde Guerreira Determinada naquilo que quer Aquela menininha que desde pequenininha Corria atrás de uma bola No meio só de meninos Que se fardava com seu irmão Me dizia Eu vou treinar junto com o Rodrigo E que participava de campeonatos E sempre com Muito forte, né? Sempre muito esperta No meio de todos aqueles meninos Fazendo aqueles golaços de canhota Que só tu sabe fazer, né, Rafa? Hoje eu tô aqui Só pra te dizer Que o caminho não foi fácil Que o futebol feminino É difícil Continua difícil Mas que com o apoio da família A gente sempre do teu lado Tu tá aí pra demonstrar Que quando se tem um sonho É só correr atrás Que ele se realiza Então o que eu tenho pra te dizer hoje Já vou chorar É que eu te amo muito E que tu pode contar comigo Sempre, sempre, sempre Pro que der e vier Tu sabe que eu tô aí contigo Nas boas e nas más E juntas Sempre te apoiando Te admirando E tendo muito orgulho Da pessoa que tu és Aquela menininha Que hoje já se tornou Uma grande mulher Correndo atrás de um sonho E realizando Porque tu estás aí Realizando um sonho Rafa Conta sempre comigo Te amo Te amo, te amo, te amo Te amo de paixão Beijo, filha Sucesso pra ti Muito sucesso Te amo Boa tarde, Rafaela Boa tarde, amigos Pra mim é uma alegria Poder me comunicar Com minha neta Minha neta Desear-lhe Muitas felicidades Muitos compromissos Em sua nova etapa No futebol E que continue sendo Essa menina Agradável Essa menina Caprichosa Em seus pensamentos E que continue Com esse futebol Crescendo como sempre Mostrando Suas grandes virtudes E graças a Deus Has mostrado bastante Não só aqui Sino no Uruguai E em outros países Então o desejo Que tu continues crescendo Cada dia mais Que tenha a possibilidade De mostrar o teu trabalho Sempre, sempre Que isso era possível Que tenha a oportunidade Que é muito importante Você tendo a oportunidade E sendo como você é Tenho certeza Que as coisas Vão dar certo Então um beijo No coração Continua firme Forte E me sinto feliz De ter estado Pertinho de ti Sempre Em momentos difíceis E momentos bons E agora Que as coisas Estão acontecendo Então Que tenha Muita felicidade E que estaremos sempre Torcendo por ti Beijo Te amamos Te amamos Juntos Estou contigo Para sempre E bueno Admiração total Por tua força Por tua força de vontade Por correr atrás De teus sonhos E eu sempre te falei Que não deixa que ninguém Nunca te tire a tua ilusão A ilusão De teus sonhos De teus objetivos E nada Te amo muito Tengo muito orgulho por ti Para mim foi Um sonho verte Que hayas realizado Eu sei que vais O primeiro de muitos Se Deus quiser Vestir a camiseta De a seleção uruguaia E agora Queria desejarte A ti E a tuas companheiras Muitu wasorche Que Deus lhes ilumine Porque é para aí Conseguir O objetivo principal Que é subir A 1 Te amo muito E tenho muito orgulho por ti Te quero Te amo Tá filha Um beijo no coração Tchau E aí gostou? Adorei Bah minha família Sem dúvida É uma das razões De eu estar aqui hoje Porque eles nunca mediram esforços Para me incentivar Seguir esse sonho Gostei muito E mandou uma mensagem Para o vovô Que está de aniversário hoje Pois é né Aniversariante do dia Vou querer te dar um beijão Feliz aniversário para ti Queria dizer que Tu é meu ídolo Não só dentro de campo Mas fora Pela tua umidade Pelo teu coração gigante Que cativa Acho as pessoas E te amo muito E feliz aniversário Fechou Obrigada Rafa Obrigadão Sucesso amanhã Para nós Que venha a classificação Vai vencer Se Deus quiser Fechou então É as gurias Amanhã então Grêmio e América Mineiro Vamos conseguir essa classificação aí E aí Legenda por Sônia Ruberti